Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo, mencionarei 10 problemas comuns que os veículos utilitários esportivos Chevrolet e Knox de 2010 a 2017 estão propensos a experimentar. Número 1. Alguns dos motores 2.4 litros Ecotec 4 cilindros possuem pistões e anéis de pistão defeituosos que causam alto consumo de óleo do motor. Número 2. O coletor de escape em alguns motores de 2.4 litros 4 cilindros é propenso a rachar, fazendo com que o motor soe como um trator antigo devido a vazamentos de escape. Número 3. Os limpadores de parabrisa em alguns desses veículos tendem a parar de funcionar repentinamente. Muitos modelos de 2013 foram chamadas para revisão nos Estados Unidos para resolver este problema. Descobriu-se que o problema era corrosão e desgaste anormal no módulo do limpador, fazendo com que as rótulas se separassem de seus soquetes. Número 4. A cadeia de distribuição de alguns modelos de 2010 e 2011 equipados com motores de 4 cilindros de 2.4 litros é propensa a esticar. E se não for substituído em tempo hábil, pode saltar dentes nas rodas dentadas da árvore de Kammes, causando graves danos ao motor. Número 5. O selo principal traseiro em alguns motores de 4 cilindros de 2.4 litros é propenso a falhar em climas frios severos, causando vazamentos de óleo. Número 6. Muitos modelos de 2010 e 2011 equipados com motores de 2.4 litros e 4 cilindros foram chamadas para revisão nos Estados Unidos. Por que a bomba de combustível de alta pressão montada no motor tende a se desgastar ao redor do pistão do pistão e do eixo, fazendo com que a vedação do eixo vaze combustível dentro do cárter? Se este problema não for resolvido em tempo hábil, o combustível misturado com o óleo diminui sua viscosidade e isso pode levar à falha do rolamento da biela. Número 7. A transmissão automática em alguns desses veículos está sujeita a falhas prematuras. Número 8. Os atuadores de porta de mistura em alguns desses veículos são propensos a falhas. O problema mais comum é a porta de mistura que abre para permitir que o ar quente flua e permaneça fechada e isso faz com que o aquecedor não emita ar quente. Número 9. As bordas internas das portas e os paralamas são propensos a ferrugem, especialmente em veículos conduzidos em climas onde neva frequentemente. Número 10. O compressor de ar-condicionado em alguns desses veículos é propenso a sofrer falhas prematuras, fazendo com que o sistema de ar-condicionado não emita ar frio. Esses são 10 problemas comuns que 2010 a 2017 Chevy Equinox Sport Utility Vehicles estão propensos a experimentar. Tenham um lindo dia!